Música Nós temos feito muito e nada parece dar certo Mas continuamos sólidos para não deixar tudo pra trás Você ouve a voz daqueles que querem te ferir Você não me controla e eu controlo você Eu não tenho mais tempo para a conveniência E mantém o conforto acima da vida Você ouve a voz daqueles que querem te ferir Você não me controla e eu controla Você ouve a voz daqueles que querem te ferir Eu não tenho mais tempo para a conveniência Música 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 Música